o vídeo que fiz no meu telefone de oito objetos de vários tamanhos a uma longa distância, eles tinham uma cor laranja brilhante que às vezes pulsava ao mesmo tempo de brilhar. Nós temos sete. Nós temos oito. 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 E então eles desapareceram. Eu avistei esses três orbes pequenos após uma tempestade de raios no céu. Eles estavam viajando para o leste. Nós temos oito. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL